Aleluia! Aleluia! O que é o sonnante? Maria, eu a garganta em mim, Amando! Da estrangeira, meu amigo, que estamos sentindo! O que é que isso falou? É evidente na terra que eu tô com o céu, que eu recebi no mar! Nossa! Os rumores de guerra, realmente, me mataram de um mundo! Restos, pôs e mães, a corpura, entenda! Aços, os! Estão jogando no chão, os! Igreja! E você te agradecer, a noite mais querido! Ação Jovem, a Vossobada! A Môche é chamindo! É o espírito só com isso, e é espressivo! É verdade! Tem o mundo de São Santista que brilhar, tem o mundo de Ponsetos! 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 A morte de reconciliação No ar e fechar de olhos A igreja subida Descer, poder tem verde a noite que ora Descer, tarde te prepara, ora em hora Jesus já fez, Jesus já fez Para seus escolhidos E quando a igreja já estava gravada Um esforço de uma morte grande Volta a desespera e não descer Sumiu, da terra um povo diferente Sumiu, um povo que se chamava crentinho Sumiu, um povo que falava a verdade De tudo, que estava com felicidade Sumiu, os santos, os fiéis, os eleitos Sumiu, da terra um povo para muitos Sumiu, e foi embora a nossa proteção E agora a terra está em pé Sumiu, um povo que se chamava crentinho Sumiu, um povo que se chamava crentinho E na nova cidade, como seu dia brilha E no meio da praça, está a amor e da vida E as flores da árvore, ser bem da nossa saúde Sumiu, um povo que se chamava crentinho E na nova cidade, como seu dia brilha E na nova cidade, como seu dia brilha 造 Essa não érvore, ser bem da nossa 활 N��za, muita falta de vida A gente que já passou do mundo A alma é se chamava crentinho Porque a gente que ama crentinho Com a consciência da vida Aima é o dia brilha A gente que sempre souㅋㅋ A gente que se chamava crentinho Chora da etapa É necessário estar pronto Porque a hora é chegada Uma primeira vigília Uma vez, última lutada Cada vez que é chorando Tudo o Senhor voltar Foi sua roupa, tá? Foi sua roupa, tá? Foi sua roupa, tá? Foi sua roupa, tá? Eu tô cuidada do café Gançado Aleluia! Você vai pra Piscina Eu vou pra Piscina Aleluia, Jesus Eu vou pra Piscina Eu vou pra Piscina Aleluia, Deus Aleluia, louvado, seja Deus